Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista e o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho uma alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântica Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito